Oi pessoal, queria apresentar para vocês essa maletinha linda, é uma maletinha multi-uso organizadora. Ela tem duas necessaires e ainda um bolsinho e cabe muita coisa. Você pode levar para a escola, para a faculdade, para o trabalho. Se você quiser levar maquiagem, cabe bastante. Se você quiser levar material escolar para levar para a faculdade, para o trabalho, ou então documentos, utilizar no lugar de bolsa, cabe muita coisa. Então, além de ser prática, ela é funcional. Você fechou, guardou o material, fechou ela, você fica, você leva ela assim, parecendo uma maletinha mesmo. E aqui dentro está todo o material guardadinho, bem apresentável e super personalizado. Você escolhe a estampa, a gente pode fazer de dois tons, de cores diferentes, de bichinho, do personagem que for preferido para você. Tá bom? Beijo, beijo!